Tudo bem? Que a graça de Deus permaneça em vosso coração. Essa aqui pessoal, são outra dosagem de pato de elefante, tá? De semente de pato de elefante, foi tirada do pé mesmo, né? Do cacho, antes de cair no chão. Que quando você tira o cacho, cai bastante semente no chão. E essa aqui foi tirada diretamente no cacho, tá? Porque a semente ela tá toda limpa, tá? Aí cada vasinho desse aqui, ó, eu medi, deu 150 sementes, assim, bem cheio, tá vendo? Ó, tá vendo? Cada vasinho desse aqui são 150 sementes. Então, nós vamos contar pra ver quantas tem aqui nessa quantidade aqui, tá? Uma. Bem cheia, né? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Doze. Vinte e nove. Vinte e duas. Dez. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove. 32 33 34 35 33 37 38 39 40 40 41 41 42 42 43 43 42 42 43 43 150 10 vai dar 1500 isso 10 40 40 vezes vamos lá aqui 150 50 vezes 43 6450 que a gente tem aqui 6.000 mais mais 2.030 150 dá um 8 8.750 8.750 8.750 essa daqui eu calculo que também tem mais ou menos 2.500 na faixa de 10.000 sementes temos aqui bom pessoal tá aí se o vídeo aponta certa peço para você desculpa mas é isso aí então tem um forte abraço para você espero que você tenha gostado do vídeo tenha visto as sementes da pasta de elefante tenha aprendido tá agora para você fazer o plantio dela né eu vou ter que fazer um vídeo para você depois como que você deve plantar a sua espada de elefante ok eu tô eu tô com algumas bandejas aí tá eu vou fazer um vídeo para você agora daqui a pouco mostrar para você como que você vai fazer as suas mudas de pato de elefante tá bom não deve encharcá-lo as plantas tá eu recomendo sempre fazer as mudas em bandeja diretamente no chão para que ela tenha uma umidade mais mais natural tá bom porque a pato de elefante ela não requer ela não requer muita ela não requer muita água continua